E agora você falou o negócio do futebol, eu lembrei, não teve uma época que tu ia jogar, não sei se... Tu assinou, né? Chegou assinar no Ajax, foi? É, Audax. Não, é que o seguinte, o Vampeta me deu um salve, aí ele falou, mano, eu fiquei sabendo que você... Eu fiquei sabendo não, você gosta de jogar, né? Quer jogar um campeonato? Falei, quero, bora. Imagina, fiz uma papelada e fui, só que sem comprometimento nenhum, ele falou, vai quando você puder, treinar quando você puder, Falei, da hora. Só que aí eu não fui, porque eu tava correria de show, mano. Aí do nada eu subi o meu nome no BID. Subi o meu nome no BID, faltava acho que dois jogos pra acabar. O campeonato, a dois. Aí eu não, tipo, não fui nos jogos, aí tipo, eu falei, caramba, mano. Subi o meu nome no BID. O BID é tipo a inscrição de jogador que aparece lá que você é um jogador profissional. Só pode jogar quando o teu nome vai pro BID. Entendeu? Tipo, você profissionaliza, que BID é isso. Aí o que aconteceu, mano? Eu vi na internet, eu falei, ah, o bagulho vai dar hypezinho aí, mais suave, eu vou jogar o último jogo. Mano, o bagulho saiu até no site Europa, velho. Globo, tudo, recorde. Falei, não, mano. Aí eu fui chamar, eu falei, opa, dá um salve lá no dono do time lá pra nós trocar um papo, né? E vamos ver aí, porque aí eu vou ter que, eu quero, agora eu quero seguir, mano. Automaticamente me jogaram num, né, numa paradinha aí que eu tenho que me escolher, mano. Ou funk, mas dá pra mim continuar fazendo as músicas e conciliar. Você faz o seguinte, eu fui e conversei com o dono lá do time, seu Mario. Falei pra ele assim, é, mano, me dá um show, tá ligado? E eu, eu, me pago um show, eu diminuo minha agenda e fico jogando aí, mano, e treinando profi pra, pra ser profi, mano. Tá ligado? Porque eu não posso trocar o certo pelo duvidoso, tem meus shows ali, minhas paradas, tá ligado? Comprometimento com os fãs, comprometimento com o contratante, comprometimento com o público, entendeu? Então, tipo assim, eu não posso derrubar o show, então, tipo, se tivesse uma conversa onde, de dali, eu poderia, pá, migrar, mas ao mesmo tempo levar ali, eu ia dar mais atenção pro futebol, ia, porque não tem como, né, mano? Tipo, eu ficar nos dois, tá ligado? É complicado, porque o jogador também viaja muito, né? Eu trabalho de noite, jogador dorme à noite, tá ligado? Então, tipo assim, eu ia ter que fazer um, dois shows por semana e, de segunda a sexta, treinar e pá. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça que eu já tinha passado por um clube antes de ter fechado essa parada. Então, o que aconteceu? Eu cheguei nessa reunião, conversei, o Vampeta foi, me ajudou, foi, deu um salve, eu, seu Mário, tal, tenta aí, pá, pum. Só que aí, seu Mário, coração fechado, né? Falou, não, se não dá, não sei o quê, marketing top aí, se quiser, vamos, se não quiser, fala, ah. Então, não dá, mano, tem o meu show, tem as minhas responsas aqui, meus trabalhos. Então, por isso, eu não pá. Se conseguisse desenrolar ali, tá ligado? Porque antes da proporção, eu ia, mas depois que tomou a proporção, eu não podia ficar, aí chegar lá e dar um tapa na bola errado, eu ia ter que focar, mano. Você queria desempenhar mesmo, tá ligado? Eu queria entrar e, porra, jogar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas jogar mesmo. Isso é massa, isso é um bagulho doido, mano. Pô, eu tava decidido, quando eu coloco uma parada na minha cabeça e me decido, mano, eu coloco aquilo e eu... Acho que isso nunca aconteceu, né? Tipo assim, um cantor virar jogador. Acho que não, jogador virar cantor, né? É, isso aí já aconteceu. É, no trap agora mesmo.